Música Vamos para o jogo Arremesso do São Paulo Vale vaga para a decisão da Copinha 2, 2018 Já autoriza, partiu o Igor, pé direito na bola Passou pelo Tuta Embora chegou no Tuta, o Tuta Faz ali o lançamento, o lançamento é bom Já partiu para jogar o Richard, pé direito Bateu pelo gol, Júnior faz a defesa Faz o passe no Fabinho Fabinho gira para a direita, chega o time do São Paulo Tuta faz o cruzamento, passou pelo Toró Lisiero Lisiero fez a finta Lisiero por baixo Chega para cortar o Carlos Miguel, tem o rebate O Igor bateu, bateu em cima do defensor do Internacional, bateu em cima do Vinícius Partiu, camisa 10 do São Paulo, o Igor bateu, teve o desvio Escanteio para o time do São Paulo, você vê de novo Bola da marca do pênalti Bola sobrou para o Toró Dipe, ajeitou o pé esquerdo do Dipe Tuta no Brenner Tuta fica na marcação, Brenner gira, vem Richard Sport TV, somos todos campeões São Paulo, Luan na bola curta Jogado no Fabinho, Fabinho para o Luan Luan domina, consegue fazer o cruzamento A bola sobrou, vem o toque do Igor Bola do São Paulo não passa Vinícius fica com ela Vinícius esticou Vem o toque do Bruno De cabeça, a bola vai embora O Richard chegava A bola para o time do Inter Vinícius põe a bola na área Vem o Fux de cabeça O Bandeira já pegava a posição de impedimento O Fux chegou Cabeceou, você vê de novo Oliveira, Oliveira o Lu Colocou a bola na área Vem o toque do cabeça Richard contra a Júnior Partiu Richard, correu Bateu Gol do Internacional Já autorizado Partiu o Rodrigo Correu, bateu Gol do São Paulo, Rodrigo Partiu o Everton Correu, bateu O Everton Gol do Internacional Partiu o Igor Tem a paradinha Igor veio Bateu Igor Igor Fux bateu Júnior O goleiro Está autorizado Partiu Oliveira Bateu Oliveira Partiu Luiz Felipe Pé esquerda na bola Luiz Felipe Partiu Tuta Pé direito do Tuta Tuta São Paulo Partiu Vitor Partiu Vitor Bateu Vitor Gol Partiu Lisieiro Bateu Defendeu Carlos Miguel Partiu Brenner Pé direito na bola Bateu Brenner Põe o Inter Zagueiro do São Paulo Para cobrança Valce Bateu Valce Já autorizado Partiu Córdova Correu Bateu Isolou Isolou Autorizado Partiu Toró Bateu Gol Do São Paulo Há estão Sor foto Tris Pris Tris 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 Des Boroth Tris Ul Pris ress